Então, nós vamos falar de energia interna e entalpia. No momento a gente associa as letras U para a energia interna e pegar outra cor aqui, IH, para a entalpia. Vou explicar o que são as duas, depois a gente retorna fechando aqui com essa última parte de modelos de substâncias. Como que o IH funciona em certas substâncias modeladas. Então, com relação a... eu vou propor um experimento aqui para ilustrar o que a gente tem em mente aqui. Então, imagina um sistema fechado, que seria um conteúdo dentro dessa caixa aqui, com essas paredes grossas aqui que eu indiquei. Aqui dentro tem uma massa M, que está indicada aqui. E tem uma certa pressão aqui e eu consigo medir a temperatura, desenho um termômetro aqui. Aí, para esse sistema que está em equilíbrio, a gente fornece um diferencial de calor. Eu não sei se o contraste está muito bom aqui, dessa parte aqui. Se não for, vou melhorar a figura. Mas esse aqui é um delta minúsculo, delta QVL. É a mesma coisa que está escrito aqui e aqui. Então, um diferencial de calor, a gente não usa a letra D, a gente usa o delta. Porque calor não é uma propriedade. As propriedades também são conhecidas como funções de estado. Então, uma função você pode diferenciar. O calor não é uma função de estado. Então, nós deixamos isso mais evidente, vamos dizer assim, usando uma outra letra para indicar um diferencial de calor. E essa anotação aqui, que tem tanto aqui, um V minúsculo aqui, ah, perdão, V maiúsculo, e aqui também, indica o processo no qual esse calor é fornecido ao sistema. Então, nós temos aqui a letra V, deixa eu apagar todas as anotações aqui. Então, nós temos aqui a letra V, indicando que esse diferencial de calor é fornecido a volume constante. Então, aqui no desenho, pelo fato do sistema ser rígido, lembrando que o sistema é rígido, significa que ele não pode mudar o seu volume. O volume aqui é constante. Então, o calor que é transferido, ele é transferido, para esse sistema, a volume constante. Então, a gente indica essa condição, anotando aqui a propriedade que é mantida constante. Então, o que acontece? Quando a gente fornece essa quantidade de calor, o volume, seja o volume metro cúbicos ou o volume específico, que seria o volume em letra minúscula, ele é zero. Mas a gente observa, com essa entrada de calor, um aumento diferencial de temperatura, DT, aqui sim nós estamos usando a letra D. E esse DT se dá a um processo que foi feito a volume constante. Então, por isso, o DT ali também é anotado com o V, com o volume constante. Então, vamos imaginar essa situação aqui. Então, fornece uma quantidade de calor e observa-se, mede-se um aumento na temperatura. Então, nesse caso, a curiosidade natural nossa fica, qual é a relação entre o calor fornecido, a massa do sistema, se nós pensamos em calor, só lembrando aqui que esse ΔQ minúsculo, ele é igual ao calor total em quilojoule fornecido ao sistema, dividido pela massa do sistema. Então, Q tem unidades de energia, quilojoule. Já Q minúsculo, ele tem, eu não pego aqui, unidade de quilojoule por quilograma, porque ele é dividido pela massa do sistema aqui. Então, se a gente for pensar numa quantidade total de calor fornecido ao sistema, qual é a relação que existe entre esse aumento de temperatura que é visto aqui e a massa do sistema? Então, essa é a curiosidade natural que esse problema aqui ressalta. Então, nós temos tanto a massa, a constante, e o volume também. A massa constante indica que o sistema é fechado. Então, isso aqui é porque o sistema é fechado. E V é constante porque o sistema é rígido. Só reforçando um pouquinho mais da anotação do sistema. E isso implica que a relação entre eles, essa propriedade intensiva, V minúsculo, que é o volume específico, que é obtido a partir dessa propriedade extensiva, V maiúsculo, dividido pela massa. Então, esse volume específico é uma constante também, porque tanto o numerador quanto o denominador são constantes. Então, o calor transmitido ao volume constante também é o calor transmitido ao volume específico constante. Também dá para escrever assim. Então, a temperatura experimenta uma variação, nesse caso aqui, diferencial de temperatura ao volume constante. Então, se nós formos fazer uma análise de energia, essa apresentação pode se inserir antes ou depois da gente apresentar o balanço de energia. Se nós formos fazer uma análise, então imagine aqui, por hora, que esse balanço aqui representa uma análise, uma contabilização de energia, na forma diferencial. Fica assim, então se nós formos contabilizar o inventário de energia desse sistema. Então, fica assim, por energia ser uma quantidade conservada, o diferencial de energia que entra no processo, menos o diferencial de energia que sai durante o processo, vai ser a variação de energia do sistema. Essa equação só pode ser obedecida se a energia for uma propriedade conservada, e ela é. Nesse caso aqui, esse termo aqui, ele vai ser zero. Então, no caso, eu acredito que o próximo slide já entra com isso. Então, essa diferença aqui entre calor que entra e sai, como não tem parcela que sai, ele fica apenas essa parcela que entra aqui ao volume constante. Então, a diferencial de calor a volume constante é igual à variação da energia do sistema. E, aqui, em termos de dinâmica, normalmente nós consideramos sistemas, assim com raras exceções, sistemas que estão, por exemplo, presos ao chão aqui. Então, a diferencial de energia potencial do processo é zero. Esse sistema não foi levantado da cota que ele estava, da altura que ele estava. E também, ele não passou a ter nenhuma velocidade. Então, a diferencial de energia cinética desse sistema também foi igual a zero, com unidades de quilojoule por quilograma, aqui e aqui. Então, a diferencial de energia do sistema, nós temos aqui duas formas que são macroscópicas, que não foram alteradas. E, já apareceu aqui, a energia interna, que são todas as formas microscópicas de energia que o sistema tem. A gente pode imaginar o U como sendo uma propriedade aqui do sistema. O U como sendo, deixa eu anotar aqui, só trocando a cor mais uma vez, que é essa energia interna, como representando a soma de todas as energias microscópicas do sistema. Microscópicas do sistema. Então, essa diferencial de energia do sistema, como não houve nenhuma variação macroscópica, sobrou apenas para variar a energia interna. Então, essa ilustração, ela visa chegar nessa conclusão aqui, que o calor fornecido a um sistema a volume constante é a variação de energia interna. Essa é uma grande conclusão que a gente chega. Ou seja, se o calor fornecido a volume constante, o sistema simplesmente armazena essa energia que entrou na forma de calor, essa energia foi dada, ela não some, ela não desaparece, porque a energia é conservada no universo. E isso fica, então, armazenado na forma de energia interna ali no sistema. Então, fisicamente, essa é a interpretação. Então, a gente chega a essa conclusão aqui, que o calor transferido a um volume constante, a um sistema fechado, é a variação de sua energia interna. Então, tem duas condições aqui. Deixa eu trocar a cor para ficar um destaque melhor. Então, o volume ser constante e também o sistema ser fechado. Então, aqui a gente consegue relacionar uma diferencial que não é uma propriedade, de uma propriedade. Essa igualdade existe pela análise de energia que foi feita aqui. Nós vimos, então, que a energia interna vai aumentar conforme o calor vai entrando. Mas a nossa pergunta inicial era como que a temperatura aumenta. Então, é mais fácil nós relacionarmos a temperatura com a energia interna, porque as duas são propriedades, do que direto lá com o calor. Então, nós definimos uma nova propriedade. Então, isso aqui é novo. Essa propriedade, que indica-se por ser minúsculo, então, um calor específico a volume constante. Ele vai ser a parcial U, parcial T e a V constante. Por que eu uso essa derivada parcial? Porque U é uma função de estado, então, ele tem que ser um U de duas variáveis intensivas independentes. Uma delas pode ser T e a outra pode ser V. V minúsculo, porque tem que ser a variável intensiva. Então, aqui, como nós estamos, nesse exemplo, observando as diferenciais de volume e de temperatura, nós podemos escrever a energia interna dessa forma aqui. Então, como U depende de duas variáveis, e eu estou derivando apenas em relação à temperatura, usa-se a derivada parcial. Então, esse é o calor específico a volume constante, esse é o nome por extenso. E o nome curto, a gente chama ele de CV. Então, como CV é uma função de propriedades, só tem propriedade aqui nessa equação, nessa definição, então CV também é uma propriedade termodinâmica intensiva. Então, aqui é a definição, parcial 1, parcial T, a V constante. Por quê? Eu preciso saber que massa é essa, e cada substância pura vai ter um valor diferente de CV. Então, CV, por ser uma propriedade, ele também pode ser escrito como uma função da temperatura e do volume. Então, se você tem uma substância, por exemplo, água, você pode ter nitrogênio, CO2, cada substância é diferente, etc. Cada substância vai ter seus valores próprios aqui de CV para cada uma delas. Então, se nós conhecemos o valor do CV dessa substância, nós temos então a relação, nós podemos escrever aqui então que, se eu quiser isolar a temperatura aqui, então a variação de temperatura no processo, vou mudar para deltas agora, então delta T, ele vai ser a variação de energia interna, delta U sobre CV. Lembrando que delta U vai ser a integral de DU ao longo do processo, que vai ser também igual ao calor transferido, só que aqui tem que ser a volume constante. Então, ao longo do processo, vou colocar aqui a integral, processo e processo. Então, se você tem um histórico de transferência de calor em um processo a volume constante, nós conseguimos achar o quanto de energia foi fornecido para esse sistema, por quilograma do sistema, e aí nós podemos, de posse do CV da substância que tem ali dentro, saber o quanto que a temperatura variou. Por exemplo, então, fica aí uma propriedade nova aqui. E tem também um C maiúsculo V, que vai ser a parcial 1 maiúsculo, então esse aqui, ele é intensivo, e já esse maiúsculo aqui, ele é extensivo. Então, ele é igual, esse C maiúsculo V, ele é a massa M do sistema, vezes o CV da substância. E isso nós damos o nome de capacidade térmica a volume constante do sistema. Então, aqui sim leva em conta a extensão do sistema, se tem muita massa ou pouca massa. O CV, por ser uma variável intensiva, ele pega a natureza da substância, e aqui a capacidade térmica de um sistema definido. Então, esse é um tipo de processo que pode ser feito. Vamos imaginar agora, é um processo diferente. Em que uma diferencial de calor é fornecida para o sistema, só que agora o sistema, ele também tem uma pressão igual antes, tem uma massa igual antes, porém, ele tem a liberdade agora de expandir ou contrair. Por exemplo, reposicionando esse embolo aqui. E aqui, ele está em contato com um reservatório de pressão, ou seja, um sistema de pressão constante. Esse termo aqui que eu coloquei, reservatório de pressão, é nada mais do que um sistema de pressão constante. Então, um exemplo disso pode ser a própria atmosfera. Desde que nós não variemos significativamente a altura. Então, a atmosfera é a nível constante. Então, por exemplo, aqui tem a atmosfera. Não importa que esse embolo vá um pouquinho para cá, que você está empurrando a atmosfera. Isso não vai variar significativamente a pressão da atmosfera. E aqui, por equilíbrio de forças, nós, via de regra interdinâmica de equilíbrio, a gente está ainda mexendo com um pouquinho de idealizações, normalmente, quando a gente tem um arranjo desse aqui, nós consideramos ele, se nada for falado ao contrário, sem atrito. Então, por não ter nenhuma força de atrito, o equilíbrio de forças, a força que o fluido exerce aqui, é a pressão sobre a área, do lado de cá, do lado de lá, a pressão sobre a área é a mesma. Então, acontece que essa pressão interna aqui, tem que ser a mesma pressão externa lá. Então, o que acontece? Esse arranjo mecânico, ele faz com que o processo aconteça, a pressão constante. Aí, agora, o calor, nós anotamos agora com o sinal de pressão. O calor, agora, é transferido sob uma outra condição, sob a condição de pressão constante. Como a pressão é constante, e houve um fornecimento de energia térmica, ou seja, de calor, é possível, e nós observamos uma variação de temperatura, pelo fato da pressão necessariamente ficar constante, ela incorre em ajustes de volume. Então, nós temos aqui uma variação de volume, a pressão constante. Então, não sei como fácil que isso está de ler para vocês, então, é a diferencial de V minúsculo, a P constante. E aqui, Dt, a P constante. Então, isso aqui é uma outra situação. Vamos investigar aqui nessa situação o que acontece. Então, o sistema, ele recebe essa quantidade de calor aqui, porém, ele realiza uma quantidade diferencial de trabalho à pressão constante. Lembrando, né, quando a gente estava falando daquele equilíbrio de forças aqui, interna e externo, essa força aqui, ela vai realizar trabalho, porque ela é uma força que percorreu um certo deslocamento. Então, se eu tenho a diferencial de trabalho, a pressão constante aqui, ela vai ser a força, que é a pressão vezes área, a pressão vezes área deu força. deixa eu só corrigir que é a altura da equação. Então, eu vou colocar assim, força vezes o deslocamento, eu vou chamar o deslocamento de diferencial de L aqui, então, nós temos aqui essa medida, daqui onde estava antes, até a nova posição, nós temos um diferencial de deslocamento L aqui, que acontece a pressão constante. Agora, eu vou reescrever essa equação aqui, multiplicando e dividindo pela área. Então, eu vou escrever força vezes área, e eu vou pegar DL e dividir pela área. Então, basicamente, eu não alterei essa equação aqui, só multipliquei e dividi pela área. Mas tem uma forma melhor de fazer isso um pouquinho. Eu vou reescrever isso aqui. Vamos lá de novo. Eu vou pegar a força, eu vou dividir pela área, e eu vou pegar DL e vou multiplicar pela área. Agora os termos já estão agrupados. Aqui, fazendo esse reagupamento, o que eu tenho aqui? No primeiro parênteses, eu tenho força sobre a área. É a própria pressão do sistema, e essa diferencial de deslocamento, que tem unidade de metro vezes a área, que é metro quadrado, dá uma diferencial com unidade de metro cúbico. E é exatamente esse diferencial de pressão. Então, nós temos aqui P, D, V, aqui, acabei estragando aqui. O W é maiúsculo aqui também, só vamos reforçar isso aqui. Então, aqui nós temos trabalho, vou indicar aqui com essa serifa aqui, que é uma letra maiúscula. Se eu pegar agora toda essa equação aqui, e passar para o lado de cá, só que fazendo a operação de dividir pela massa do sistema, eu vou trabalhar com quantidades intensivas. Nesse caso, a gente acha a diferencial de trabalho, agora minúsculo, de trabalho específico, trabalho por unidade de massa do sistema. Vai ser igual, então eu dividir isso aqui pela massa, fica a pressão diferencial de volume específico. Isso aqui também, a P constante. A P constante desse lado, a P constante desse outro lado aqui. Então, eu chego exatamente nessa equação que está colocada aqui. Então, veja bem, essa energia que entrou, deixa eu fazer um esquema assim, a energia que entra, entrou uma energia. No sistema anterior, ela foi, armazenada lá dentro. Esse aqui é o caso a volume constante. Já uma entrada de energia no sistema, a pressão constante, ela se divide em duas partes. Uma parte vai ser armazenada e a outra parte vai realizar trabalho. Exatamente esse trabalho aqui que nós estamos considerando aqui. Porque esse símbolo pode ser empurrado para lá e para cá. Então, tem mais uma coisa para nós contabilizarmos aqui. Então, esse é o recebido de energia. Em parte, ele realiza uma diferencial de trabalho, ou seja, nós estamos falando dessa parte aqui de cima, vamos na próxima cidade falar desse termo de armazenamento aqui. Então, a temperatura experimenta uma variação de temperatura e pressão constante, possivelmente diferente daquela a volume constante. Então, nesse caso, essa variação de temperatura indicou uma mudança no estado aqui dentro. O estado da substância aqui dentro ficou diferente porque nós observamos a variação de uma propriedade. então, isso se deve em função daquele armazenamento que eu tinha comentado na cidade anterior. Então, se nós formos fazer o balanço ou a análise de energia na forma diferencial, fica, o total de energia que entra menos o que sai do processo diferencial é a variação de energia do sistema. Então, se entra energia por um lado e sai por outro, a diferença vai ser a variação do sistema. Isso acontece de novo porque energia, esse símbolo e de energia é a boleta meio feia aqui. Então, que energia é conservada. Tá, princípio de conservação de energia. Então, vamos progredir. Só que, lembra no caso anterior que a gente falou assim, olha, só estava entrando, não tem nada saindo. Nesse caso, nós vemos que o sistema executou trabalho, então, o trabalho é que vai figurar aqui. Então, esse termo aqui, ele vai ser aquela quantidade de trabalho. Aqui, calor. Aqui, trabalho. E aqui, o armazenamento, Então, o armazenamento que vai ser a variação de energia interna do sistema. Só pra gente reconhecer esses termos aqui, porque eu não introduzi ainda a forma B de balança de energia. Isso vai ser da próxima aula, mano, que está gravada já nela. Ela vai ser assíncrona. Então, os termos vieram aqui, o calor, efetivamente, ficou aqui, ele está entrando, o trabalho está saindo, porque o sistema está realizando o trabalho, e aqui, a variação de energia interna. Como eu já tinha alertado anteriormente. Esse trabalho aqui, nós já tínhamos equacionado ele, então, todo esse calor aqui, ele passa pro lado de cá, positivo, e nós temos aí essa combinação, D1 mais PDV. Lembrando aqui, você até voltar nos slides, volta 1, 2, 3, 4, a diferencial de trabalho é PDV, como nós tínhamos visto antes. Vai 4 pra frente. Então, o trabalho que ele foi já escrito na forma PDV dele, ou seja, desse lado, eu deixei apenas o termo de calor que entra a pressão constante. Então, antigamente, nós tínhamos calor entrando a volume constante, era apenas a variação da energia interna. Aqui, nós estamos chegando à conclusão que o calor transmitido a pressão constante, uma outra condição, um outro processo, ele é DU mais PDV. Então, o que acontece? a sugestão aqui é que realmente é uma única diferencial desse lado. Eu vou fazer as contas aqui. Imagine que nós tiver, que nós tenhamos diferencial de U mais PV. Então, isso aqui é igual, a diferenciação do primeiro termo, DU, mais a diferencial desse produto aqui. Então, fica o primeiro vezes a diferencial do segundo, mais o segundo vezes a diferencial do primeiro. Acontece que, nesse processo aqui, de pressão constante, implica que a diferencial de pressão é exatamente igual a zero. Então, esse último termo aqui, ele zera, e nós sobramos exatamente com a mesma coisa que tem aqui. DU mais PDV aqui. Então, aqui eu fiz um caminho de uma direção, e o que é feito aqui foi feito no caminho inverso. Então, pessoal, em termos de dinâmica, essa combinação U mais PV, ela é tão frequente, é tão frequente, que deu-se um nome para essa propriedade aqui. Por que eu chamo de propriedade? U é propriedade, PV também são. Então, essa combinação de propriedades aqui é uma outra propriedade, que foi, eu vou colocar aqui igual por definição, a H, que nós chamamos de entalpia. Aqui está tudo específico, então, o H minúsculo e entalpia específica. Veja que as unidades são as mesmas, então, U tem unidades de quilojoule por quilograma, PV também tem essa unidade, porque está somando em uma quantidade física, todos os termos têm as mesmas unidades, e o H minúsculo, que é a entalpia específica, também tem a mesma unidade aqui, em função de estar, de ser um termo de acepação aqui. Então, provavelmente isso aqui vai estar escrito já no próximo slide, exatamente, essa quantidade aparece frequentemente, o suficiente para ser definido como uma nova propriedade. Então, nós definimos, aqui está em termos extensivos, essa aqui é extensiva, e, acabei pulando aí, vou repetir aqui então, essa extensiva, e essa na forma intensiva. Então, a entalpia H maiúsculo, ela é definida, esses três traços aqui, é igual por definição. Então, ela é definida como sendo 1 mais o produto PV, unidade em quilojoules, e H minúsculo, que é basicamente dividir toda essa equação pela massa, então, eu posso até colocar assim, aqui e daqui, você divide pela massa, e chega na equação de baixo aqui. Então, H minúsculo, definido como sendo 1 minúsculo mais PV minúsculo, em quilojoules por quilograma. Então, essas propriedades são entalpia e entalpia específica, respectivamente. Então, são mais, vou colocar aqui novo, novas propriedades termodinâmicas. Então, eu estou introduzindo elas, para dizer o que elas são, antes de mostrar a tabela, que vai fornecer para diferentes substâncias valores, para essas propriedades. Então, o termo, entalpia, ele vem desse verbo grego aqui, etalpo, que significa, eu aqueço, que é exatamente o que foi feito na ilustração. E justamente, quando nós aquecemos, eu pego uma panela assim, o fogo ali embaixo, essa panela estando aberta para a atmosfera, o processo que acontece aqui de aquecimento, ele é também a pressão constante, não precisa estar fechado com um ênfalo assim. Então, realmente, é o tipo de aquecimento mais comum que se faz naquele recipiente aberto, então, exatamente tem a ver com a entalpia. Então, assim como antes, a diferencial de calor transmitida a volume constante foi equacionada com a variação da energia interna, nós temos agora que a diferencial de calor à pressão constante é a variação da entalpia. Então, é bastante importante memorizar essas duas relações aqui. Até para você ter uma compreensão mais intuitiva de energia interna e entalpia. Então, o que é a variação de entalpia? É o calor que você transfere, seja para o sistema ou retirando do sistema, desde que feita a pressão constante. Aí você está variando a entalpia na mesma medida que está variando o calor. Não é que está variando o calor, não, transferindo o calor. O calor não é uma propriedade para falar variando. E se você fizer um processo a volume constante, aí o calor transferido vai ser a variação da energia interna. Então, assim, esse aqui vai ser mais para os sistemas fechados. Então, pega aí o motor de combustão interna, sistemas desse tipo, se for processos químicos, essa aqui é a equação do reator, reator fechado. Essa aqui vai ser para sistemas abertos. Esse aqui seria do tubo de ensaio, né? O laboratório ou qualquer coisa aberta, a panela, o processo, aí a pressão constante. Então, destaque aqui para esse princípio aqui também, né? Ou seja, o calor transferido da pressão constante a um sistema fechado é a variação de sua entalpia. Então, guarda bem esses dois princípios aí. Então, por exemplo, você não é anunciado de um problema, né? Se você vê, por exemplo, só calor entrando a pressão constante. Então, opa, se é fornecido, né? Por exemplo, se o calor fornecido, né? A pressão constante é de, por exemplo, sei lá, 30 quilojoules por quilograma do sistema. Então, 30 quilojoules é essa quantidade de energia na forma de calor para cada quilograma de massa do sistema, né? Então, se você tem essa informação, né? imediatamente você sabe que a variação da entalpia, né? Que no processo vai ser a entalpia do estado final menos a entalpia do estado inicial, né? Também vai ser os mesmos 30 quilojoules por quilograma. Então, essas duas relações aqui são bastante pertinentes, né? Para você não ter que repetir toda essa análise que foi feita, né? Então, se for, por exemplo, exercício com sistema fechado e fornecimento de calor, né? Então, a volume constante, né? Você já sabe que o valor numérico disso aqui vai ser igual ao valor numérico de Du. E nesse outro caso aqui, né? O calor transferido à pressão constante, o valor numérico dele vai ser a variação D ou delta, né? H. Então, bastante importante essas duas. Assim como nós tínhamos definido um CV, né? Que era derivada parcial da energia interna pela temperatura a volume constante, agora, para esse outro processo aqui, vale a pena, né? Pela qual comum ele é, né? Definir um CP, né? Que é um calor agora específico à pressão constante. Lembrando que esse aqui é calor específico a volume constante, né? O CV. E o CP agora é calor específico à pressão constante, né? E ele é definido para essa expressão aqui. Parcial H, parcial T, AP constante. Então, aqui está implicando, né? Por exemplo, que a propriedade de entalpia, né? Ela está sendo escrita em termos de duas propriedades. Temperatura e pressão. São as duas propriedades que tem aqui, né? Uma está sendo mantida constante e a outra está diferenciando a entalpia por aquela outra propriedade, né? O CP, né? Ele também é uma propriedade intensiva, né? E você tem para cada material, né? Então, você tem água, amônia, você tem CO2, etc. Mas várias substâncias, né? A entalpia é uma função do estado, né? E na sequência eu mostro para vocês as tabelas que trazem valores aí, né? E assim como nós fizemos para CV, nós podemos definir o C maiúsculo P, né? Então, o CP maiúsculo, que é parcial H, parcial T, a pré-constante, agora só que a entalpia é extensiva, né? Que é igual à massa do sistema vezes o CP da substância que o compõe. Então, isso aqui é a capacidade térmica, a pressão constante do sistema. Então, ela relaciona energia térmica transmitida por aumento de temperatura desse tipo de processo, a pressão constante. Tá? Então, do frigir dos ovos aqui, né? Basicamente, foram introduzidas as propriedades U, CV, H e CP, né? Ou as correspondentes extensivas também, né? Então, o maior que eu faço o serifado, né? Pra não confundir. O H maior que eu até não é tão difícil assim, de confundir com o H minúsculo. As extensivas, né? Então, você tem U e H dados em quilojoules, U e H minúsculo quilojoules por quilograma do sistema e CP ou CV é feita é feita essa diferencial aqui, né? Dessa quantidade que tem unidade de quilojoules por quilograma pela temperatura, né? Então, acaba ficando quilojoules por quilograma Kelvin. Lemos dois aqui no denominador. Então, tá aí as unidades, né? Ficando uma delas. Ficando uma delas.